Fala galera, de boa? Pessoal, vou fazer um vídeo agora a respeito de corte 45 em revestimento porcelanato Esse conteúdo aí já tem bastante na internet Porém, dicas, nunca é demais Então vou passar aqui a forma que eu utilizo para fazer Às vezes pode estar clareando aí as ideias de algumas pessoas aí também, ajudando Isso aqui pessoal, é dessa churrasqueira Vou mostrar aqui Aqui está sem o rejunte Então é para dar esse acabamento aqui Depois a gente vem com uma massa plástica na cor E dá o acabamento Então pessoal, primeira dica Essa é a pedra que eu vou trabalhar É você colocar ela em ângulo Está vendo? Aqui está aproximadamente 4 dedos Porque você tem uma melhor Você consegue trabalhar melhor Você tem uma visão melhor do corte Então sempre trabalhar com a peça em ângulo Aí você vê o que mais lhe agrada Às vezes você pode subir mais o ângulo É melhor na visão Aí fica a critério Mas sempre trabalhar com a peça em ângulo Disco pessoal Tem que usar um disco fino Disco de 1mm Tá? Esse aqui é o modelo da Cortag É o disco que eu tenho vídeo aí no canal também E acontece Você pode usar tanto a esmerilhadeira Como a serra mármore Aí também pessoal Vai de gosto, tá? De manuseio Aí vai ficar a critério de cada um E vamos para a dica pessoal Aqui eu iniciei O corte É... Uma visão lateral O 45 galera A gente fala Mas aqui ó Você nunca obedece o 45 Você faz mais de 45 Tá vendo? Na hora que você vem com o disco aqui Você vai trabalhar com ele É... Com ângulo mais deitado Tá? Porque isso te ajuda Na hora de fechar o 45 graus aqui Tá? Se você colocar 45 certinho E vir massa aqui Você abre a junta Então você sempre abre mais esse ângulo Então essa é uma dica também Eu pessoal Não sou profissional da área Tá? Eu sou entusiasta aqui Então O que eu sugiro Para quem Está começando É... Vamos ver se vai dar foco A câmera Eu fiz o primeiro corte aqui Tá vendo que o esmalte Da peça é aqui Tá um milímetro ainda Para mim fazer o desbaste Aqui ó Tá um milímetro ainda Bem dizer Da... Da base né Da base branca aqui Da cerâmica Então o que que acontece Eu faço esse corte Por toda a extensão Deixando aqui um milímetro E depois Eu venho dando acabamento Tá? Com mais cuidado E eu finalizo com esse disco aqui É um disco da Cortag Ele é próprio Para... Para a cerâmica Tá? Porque galera A chance De eu... É... Como fala Eu... Lascar Aqui É bem menor Com esse disco Porque ele não tem esse poder de corte Tão agressivo Que se pegar no esmalte Ele lasca Esse daqui Ele é bem dizer É... É... É lixa né Então dá um acabamento melhor Então pessoal Eu vou tentar fazer o corte Filmando com uma mão Pra vocês ver Como que eu corto É... Um pouco Deixando sobra E depois eu venho dando acabamento Deixando sobra Deixando sobra Deixando sobra Deixando sobra Deixando sobra Deixando sobra Então pessoal Avancei Eu avancei aqui no corte O serviço é lento O serviço é lento Não adianta Ainda mais gente Que não é nosso dia a dia É fazendo a calma Tá? Então aqui ó Eu... Já mostrei Como que a gente faz o corte Na manha Né? Fazendo... O desbaste Aqui vai dar pra ver melhor Ó Olha como eu deixei Essa parte ainda Pra dar acabamento Eu vou dar acabamento Nessa parte aqui Galera Pra vocês verem O resultado final Beleza? Então ó Eu posso ver Que tá um disco Aqui Deixa eu dar um foco Você pode ver Que pra mim Chegar no esmalte Que aqui ó A gente tem que deixar Um milímetro do esmalte É... Eu tenho esse excesso De... De... De pedra ainda Ou eu venho Com o disco de corte Com muita calma Ou eu já venho Com o disco de desbaste Tá? Eu vou remover Aqui um pouquinho Ainda com o disco De desbaste E depois eu venho Com o disco De acabamento E aí Vamos lá. Então pessoal, aqui ó, já está meio que no limite, tá? Se eu tentar avançar mais que isso no disco de corte, e ele pegar no esmalte, é pegar e abrir a lasca, tá? Geralmente é lasca pequena, tá? Você consegue disfarçar com a massa plástica, mas dá para caprichar mais, né? Então ó, vou pausar o vídeo, vou trocar o disco e vou vir com o disco agora de acabamento. Que é esse disco aqui, ó. Não adianta, pessoal, usar disco flap de ferro, tá? Que ele não desbasta. Tem que ser esse disco aqui, ó. Ele é de carbureto de silício. Então tem que ser esse aqui, ó, da Cortag. Show de bola. Esse aqui é o... O grão dele é 80, né? Vamos falar assim, que é um grão aí que atende um atendimento misto aí. Tanto para ele conseguir dar um desbaste legal, como um acabamento aí também. Então vou fazer a troca e mostrar aqui. Ó galera, disco instalado já. Fechou? Para quem, pessoal, tiver dúvida como utilizar esse disco aqui na esmerilhadeira, tem um vídeo no canal aí também a respeito de como fazer uma pecinha dessa, tá? Fazer ou comprar. Hoje já existe umas... Esses adaptadores aqui próprio para esmerilhadeira para usar disco de serra mármore. Então vamos lá, galera. Agora, com uma mão, vamos ver. Eu vou fazer o acabamento, tá? Agora eu aproximo realmente no esmalte e fica aquele acabamento show de bola. E aí 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 Então pessoal É isso daí Ó Vou tentar dar um foco com a câmera Olha aqui, ó Realmente a gente matou o acabamento No esmalte do porcelanato Show de bola A hora que a gente faz a junção A hora que a gente faz a junção desconsidera Desconsidera A zunhona toda suja A hora que a gente faz o encosto aqui, ó Meu, fica top Aí a gente só coloca um espaçador aqui de um milímetro, né? Pra vir com o rejunte E fica um acabamento top, top, top Então pessoal, a dica é essa O vídeo ficou extenso, ficou longo Pra tentar detalhar legal aí pra vocês E Né? Só recapitulando Primeira dica Usar uma base em ângulo Você, né? Vai fazendo o teste no qual você vai se adaptar melhor É De preferência Faz os testes em peças que são descarte, né? Usar um disco fino Pra fazer o primeiro ataque, né? De corte Eu recomendo esse aqui, ó Porcelanato turbo de um milímetro da Cortag Em média aí, trinta e dois reais Faz o primeiro ataque Com o disco Depois Segundo ataque Afinando o acabamento E terceiro ataque Esse disco aqui, ó Disco, o flap, né? Da Cortag Próprio pra desbaste em cerâmica E você vai conseguir esse acabamento aqui, ó Muito Acabamentinho aí Muito bem feito Tá? E a quarta dica, galera É paciência Que isso daqui, ó Não é fácil É chato demais Qualquer vacilada que você dá Você danifica Então é complicado É a prática Os materiais corretos, né? As ferramentas corretas E Meu Fazendo aí com calma Você vai conseguir Beleza, pessoal? Então é isso, ó Mostrando aqui na lateral Tá difícil esse foco, hein? Tá vendo? Olha aí Show de bola E o acabamento Fica a 10, tá, galera? Pra vocês verem, ó Aquela churrasqueira ali, ó Acabamento 45 Tô fazendo a parte inferior Show de bola Depois tem vídeo dela também no canal, hein? Quem quiser ver Então finalizando aqui, galera, ó Ferramenta, mesinha aqui e tal E é mão na massa Fechou? Quem curtiu Se inscreva no canal Tamo junto Valeu Tchau, tchau 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 Tchau